Vai pular a double, vai pular a double Não consegui não passar, tem ponto bomb Matar Ai curinha, curinha, curinha Não, eu tenho Bastas, bastas Bastas 1, bastar 1 base Um acima Um acima Se voltou eu acho Double dart 6z mais ou menos 60, jacaro Sentir, sentir Hr cabra pelos 2, papai Delicia Quem estava cego Mano, mano, não foi que eu matei ele não, pô Quem matou a resposta é o cara da Double Eu matei os Becks, ó Xandaco